Salve, salve galera do YouTube, bem vindos ao canal de Onibala Games Bora para gameplay no servidor 15, beleza? Bora de adianto algumas coisas aqui Como eu vou tentar fazer só uma gameplay aqui hoje, segunda-feira Eu vou tentar fazer o máximo possível de ataques aqui, tá? No mais, não se esqueça de deixar o seu like, beleza? E se não for inscrito, se inscreva aí galera, se inscreva aí, se junte aos inscritos aí do canal, beleza? Bora já aqui pegar o Aerotrial Procurar mais um comando aqui, sem time de defesa, beleza? Três ataques contra três inimigos, sem time de defesa, show de bola Aproveita aí que tá rolando esse tema e event aqui Eu não sei se esse vídeo vai estar disponível antes de fechar esse evento, né? Falta duas horas e vinte e oito minutos Mas eu espero que você tenha participado desse aqui também, né? Esse aqui é um dos... Quando aparece ali é bom pra gente aumentar o nível das nossas construções, né? Vamos tentar colocar aqui o Aerohall no máximo Aproveitar já, né? Eu tô com... Tem um aqui no máximo Esse aqui tá no level oito Esse aqui agora vai para o level oito também, beleza? Tem esse aqui Que ainda está level seis Agora sim pegou o level oito Show de bola O outro Aerohall aqui ainda está level cinco Aí chegou no máximo aqui também Agora o último Aerohall aqui, ó Tá level quatro, né? Então Deixa eu pegar mais um pouco de gold aqui Que eu vou acelerar só esse aqui também E por hoje eu não vou acelerar mais construção nenhum, né? Só não vou deixar os construtores parados Aí coloquei no máximo aqui E todos os Aerohall que eu tenho no momento estão no máximo pro comando, né? Level oito Então agora eu tenho que aumentar o comando Pra continuar coloindo no Aerohall E os construtores que são parados ali agora Vou procurar algumas torres aqui pra colocar eles, né? Tem muita coisa aqui ainda pra colocar no level o máximo Antes de eu aumentar o comando, né? Ó, ali já foi tudo Aqui já tá no máximo por enquanto Aqui Esse aqui nem gasta Nem gasta Nem tem tempo de construção na verdade, né? O patrão desse relíquio não tem tempo de construção Aqui já tá no máximo Não, aqui ainda não Beleza Aqui tá no máximo Aqui Ainda não está no máximo, beleza Aqui Também não tá no máximo Vou pegar mais um baú aqui de 5 milhão Não, deixa eu ver se tem ouro aqui primeiro, ó Nas mensagens do Correio Às vezes tem gold aqui, né? Aí tem um pouco de ouro ali Deixa eu pegar então É, juntou bem pouco Então você quebrou o baú mesmo Aí vou colocar essa construção aqui Show de bola Por hoje Não vou acelerar mais nada Mas agora é só semana que vem, né? Deixa eu coletar meus baú aqui do evento Aqui, ó Lembro acelerando bastante, mano Ainda fiquei no rank 58 aqui, né? Então nem compensa Tentar participar mais Isso aqui é bom a gente tentar Não ficar no top 1 ali Quando realmente tem muito recurso, né? Tem muito recurso Muito acelerador Muito baú de 5 milhão Como eu não tenho muito, nem compensa Tentar a classificação ali, tá? Aí quase fechando esses materiais Aqui do Magneto Aqui é só dois sweep de 10, né? Que pede pra fazer Beleza Vamos focar, vamos fechar as missões diárias Nossa, já completei missão nenhuma Que isso? Que isso, que isso Vamos ver aqui Algum herói pra gente Colocar o level dele no máximo Aqui, ó O Magneto Dá pra colocar no 160, hein? Magneto tá ficando fortinho Tá ficando fortinho, hein? Depois tem que melhorar o O O Divina Week dele Que é o mais puxado mesmo O Divina Week Vou aumentar a língua de estrela Desses heróis aqui Pra liberar espaço E eu faço o último gol de sumo ali Pegar o último gol de sumo aqui, ó Vamos na guerra da liga Beleza Antes de Fazer os ataques na guerra Vamos coletar aqui As recompensas Da semana Que passou, né? Espero ter ficado Em boas posições Em torno das guerras Só Fiquei em primeiro aqui, hein? Ó, mais um em primeiro Terceiro ali Tá bacana Segundo Bom demais Segundo de novo Tranquilo, tranquilo Já coletei tudo aqui, então Com certeza Ficou full de heróis aqui O importante é ter dado Muito herói roxo, né? Dessa vez não veio Não veio muito herói roxo, não Tá suado Não tem problema, não Por enquanto Eu tô com bastante pontos Lá na Na alquimia Então tá tranquilo Vamos fazer aqui, então Já o ataque na guerra Restou Um azul aqui Dois verdes, né? Pra mim atacar Vamos tentar Destruir, né? Pegar a pontuação máxima Já captou uma árvore ali, né? Pra tirar a raid, mas A gente tem o O rocket aqui com Com a combinação de artefato Pra ganhar a raid, né? Acaba que nem faz muito efeito, né? Vou colocar tudo aqui, ó Eu não posso perder o rocket, né? Morreu a fera ali, infelizmente Capitão Marvel até agora não morreu, velho Ah, morreu agora Beleza Beleza Tem alguns heróis vivos ali ainda É o Itigo, né? Ó, a pontuação máxima Eu já peguei ali, tá vendo? Então já vamos terminar aqui Beleza 400 pontos garantidos Vamos No próximo ataque aqui, ó O ataque esse verde Deixa eu ver como é que tá o comando aqui Ah, tá tranquilo Acho que dá pra ganhar de boa Tchau, tchau É realmente um ataque tranquilo. Hum, eu já mato todos heróis já, hein? Só zero a barra de vida agora. Aí fechou aqui o segundo ataque. Vamos ao terceiro ataque aqui na Guerra da Liga. Esse aqui tá levei ao cento e tá dando pra vir. Tô tentando dar o zoom ali, o zoom tá falhando. 101. Achei que era 107. Ah, o Tony Tony aqui, ó. Será que tá com a habilidade de guarda? Se tiver, vai ser um problema, hein? Vamos ver. Ixi, tá com a habilidade de guarda. Quase matou ali meu Magneto, hein? Nossa. Putz, vixe Maria. Deixei o trem ativo e esqueci de tirar. Terror, eu vou picarar. Xa. Ah, é isso, hein? Xa. 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 Se inscreva no canal Você pega ao menos uns 200 pontos Daí eu fecho com 300, 700, 400, 200, 900 pontos Se pegar os 300 aqui eu fecho com 1.000 A recuperação de vida que o Ichigo dá é bem pouca, né? Mas acaba que ajuda, às vezes Até agora não morreu Beleza, eu vou pegar aqui a pontuação máxima Deixar destruir ali, né? Só pra ver que nós é mal E aí, fechou, beleza Fiz mil pontos aqui na guerra Já começamos bem na segunda-feira Bom que sobrou um de stamina ali, ó, certinho Pra completar a missão diária, né? Eu vou fazer aqui agora só a arena E já finaliza aqui, beleza? Tentar garantir 5 vitórias aqui E aí E aí Primeiro ataque conclui que é um sucesso Aqui eu já tinha que estar com quanto? 35, né? Hoje eu já ia estar fechando 40 também Bom que eu vou fechar com mais vitórias Que eu não servi do 11, né? Assim espero Segundo ataque concluído Vamos ao terceiro ataque aqui na arena Vixe Semana eu vou ver se eu melhoro Que alguns heróis, hein? Mesmo se não vier o evento lá no No último evento De gastar pó e stones Eu vou tentar melhorar a habilidade deles Beleza! Vamos então pra quarta vitória Eita! Aí não, joga Aí não Uma pela não Aqui vai ser só um ataque Boa! Cuidado, cuidado aí Deixar os heróis muito perto do comando Acontece aí Aqui tá um pouquinho longe do comando Não vai chegar lá não Aí beleza Fechei aqui com 5 vitórias Aí já era pra estar com 40, né? Infelizmente Perdi 4 ataques Mas tá tranquilo O importante é a gente obter o máximo possível, né? Tem que ter o máximo possível de vitórias Bom galera Eu vou terminando aqui esse vídeo Peço a você pra deixar o seu like Se você não for inscrito no canal Se inscreva, beleza? Amanhã aí a gente joga mais um pouco de Clash of Zombies 2 Tem que jogar todo dia Não pode parar, beleza? Deixa o like aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E valeu! E valeu! Tchau, tchau.